Comigo já aconteceu, tipo assim, de eu estar sentada, tipo, no canto do ônibus e a pessoa tá no canto, tipo, da passagem ali. Peço licença pra sentar no banco, que é do lado da janela, que ela não tá do lado da janela, e ela se levantar e sentar em outro branco. Então você vê que, tipo, isso é um racismo. Por quê? Ela levantou só porque eu sentei? Em todo lugar você vê racismo. Antes era mais escondida, agora é tudo liberado.